Oi gente, o governo Lula aprovou uma medida provisória que vai aborrecer muito, os patriotas fakes. Se você tá se perguntando quem é patriota fake, André? Bem, patriota fake é aquele que abraça a bandeira e fica dizendo que defende o Brasil enquanto coloca o seu dinheiro, seus investimentos em paraísos fiscais para não pagar impostos aqui no Brasil. Gente como Paulo Guedes. Bem, o governo Lula aprovou uma medida provisória que reduz impostos reduz o imposto de renda em pessoas que ganham até 2.600 reais, ou seja, reduz os impostos na classe trabalhadora, reduz os impostos para os mais pobres do país. Mas compensa essa perda de arrecadação, já que vai arrecadar menos dinheiro, reduzindo impostos, aumentando os impostos ou taxando os patriotas fakes, ou seja, taxando especuladores, taxando gente que tem dinheiro em paraíso fiscal. Aliás, é exatamente isso que nós vemos no valor. O governo fixou a medida provisória, publicou a medida provisória que prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2.640 e inclui nela a tributação de rendimentos recebidos no exterior por meio de aplicações financeiras, entidades controladas e trânsito e tal. Fundos usados para administrar a quantia de terceiros, esse tipo de aplicação é comumente feita em paraísos fiscais, ou seja, países com tributação praticamente nula. E quem é que tem paraíso fiscal ou quem é que coloca o dinheiro num paraíso fiscal? Gente como Paulo Guedes, que tem um offshore milionária em paraíso fiscal, né? Guedes que disse que investe em paraíso fiscal para não pagar imposto sobre herança nos Estados Unidos. Ele não só paga os impostos aqui, ele deixa de pagar nos Estados Unidos também. E Guedes no passado tinha afirmado que investimento em paraíso fiscal é legal e se justifica pela alta tributação em outros países, ou seja, evasão fiscal é beleza porque beneficia ele e os amiguinhos dele de golfe, né? Galerinha lá que ganha uma boa de uma grana. Bem, essa medida do governo Lula é uma medida excelente e ela vai na direção, eu vou deixar todos esses links no comentário fixado. Ela vai numa direção muito importante que a gente precisa falar aqui, que é a direção da justiça tributária, de se produzir justiça social através de justiça tributária. E o que é isso? É o seguinte, num país como o Brasil, que os impostos estão muito concentrados no consumo e na produção, esses impostos acabam pesando sobre o trabalhador. Então, pra gente tirar essa injustiça histórica que existe no nosso país, que é um país que tributa muito pouco dos ricos, dos super ricos, que tributa muito pouco na propriedade e nas terras, no setor rural, na área rural. O imposto territorial rural no Brasil é baixíssimo, é baixíssimo. Mas o imposto sobre os apartamentos e o IPTU é alto. Nós temos impostos altos sobre veículos. No entanto, não tem imposto sobre jatinho, que é um veículo também, mas o veículo dos ricos, né? Então jatinho, helicóptero, lancha, barcos da elite são muito pouco tributados. No entanto, carros, que são utilizados pela classe trabalhadora, né? E parte da classe trabalhadora hoje tá até utilizando eles sendo explorados, muitas vezes por empresas internacionais. Mas usando eles até como meio de sobrevivência, pra sobreviver via aplicativos, quando na verdade uma iniciativa muito boa. É como foi feita na Prefeitura de Araraquara, em que um aplicativo foi licenciado pela Prefeitura e ele é administrado pela cooperativa. cooperativa. Nesse, no Bibimob, administrado pela cooperativa, os trabalhadores ficam com 95% dos rendimentos. Então, essa medida do governo Lula é uma medida muito, muito boa e é uma medida que coloca um norte, coloca uma direção do que deve ser a reforma tributária. A reforma tributária tem que ser uma reforma que reduz impostos sobre consumo e sobre produção, porque redução de impostos impostos aí vai beneficiar a classe trabalhadora. Mas tem que ser uma reforma que também amplia os impostos aonde? Na progressividade na renda, no patrimônio dos super ricos, nos lucros de empresas que têm muito lucro, nos dividendos empresariais, que são a parte do lucro das empresas que são distribuídas entre os acionistas. Essa é a parte que deve ser progressivamente taxada para produzir justiça tributária, que é uma forma de produzir justiça social. Essa medida provisória do governo Lula foi excelente, merece meus elogios, merece meus aplausos, mas ela não é suficiente. Nós temos que ir muito além. Precisamos de uma reforma tributária que coloque verdadeira justiça tributária num país como o Brasil, um país tão profundamente injusto. Mas vê Paulo Guedes, vê outros que colocam dinheiro do paraíso fiscal pirando, ficando doidinhos, ficando raivosos, ficando bravos, chateados, é um dos sinais claros de que essa é uma medida absolutamente correta e necessária. Mas ela não é suficiente, precisamos lutar por mais. Mas claro, quando o governo acerta, quando o governo faz uma coisa correta, a gente tem que elogiar também. Enfim, se você acha que mais gente deve compreender sobre isso, eu peço a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos conhecidos nas redes sociais. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é a nova máquina do tempo. E a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.